Eu sou do Alemão, tudo bem com vocês? Eu sou o Arte e faço parte do grupo do WhatsApp do Canario do Alemão. Eu vou mostrar para vocês os meus pássaros, alguns dos meus pássaros que eu tenho aqui. Vou começar mostrando essa gaiola aqui. Essa gaiola aqui é grande, como vocês podem ver. Aqui tem, vou fazer uma trigamia aqui. Tem um macho aqui, o amarelo, a de lá a fêmea e a de cima a fêmea. E a de cá aqui é o dois casal de salsa verde. Da hora, né? Essa aqui é essa gaiola de repartição no meio. E essa gaiola aqui é muito boa para reproduzir uns canários aí. É, tem também... Tem esse casal aqui também, ó. Esse casal aqui vermelho com... Com essa verdinha aqui, da hora. Show de bola. Casalzinho bonitinho esse aqui, é da hora. Tenho também... Só para complementar aqui os mandarins. Mandarins bonitinho aqui, ó. Deixa eu chegar para cá. Da hora. Tem até uns ovinhos aqui, não sei se vão dar para ver. Ali tem três ovinhos ali. E de cá... Não vai dar para ver mais. Lá no fundinho tem três ovinhos também. Esse aqui são meus mandarins. Tenho um casal aqui. E é beleza esse canarinho aqui, esse casalzinho. E aqui eu tenho esse casal aqui também, ó. Esse casal de salsa aqui. Esse salsa. E essa branquinha com cinza. E para a alegria de vocês tem um ovinho ali, ó. Tem um ovinho. Tem esse casalzinho aqui. Show de bola. Tenho esse vermelho aqui também. Muito bonito. Ó. Até acenou aí. E tenho... Essas duas canárias aqui. A de lá é o amarelo mais escuro. E essa aqui é o amarelo mais claro. Show de bola também essas daqui. Tem o pentagol. Pentagol aí, bonitão. Esse aqui eu ganhei no final de semana. Tem um outro pentagol aqui que eu já tenho. Já tinha, né? No caso. E... Tenho esse aqui, ó. Canarol. Mistura de canário da terra com canário velho. Esse aqui foi eu que tirei aqui em casa. E só lembrando que o canário da terra que eu tenho aqui é anilhado. Direto do Ibama. Tudo certinho. Esse aqui é bonitão, hein? E tem essa daqui também. Essa amarelinha aqui, ó. Muito show de bola esse canário aqui. Muito da hora. E esse aqui são alguns dos meus canários aqui. Como vocês podem ver. É o que eu tenho aqui. Mas eu tenho mais lá pro fundo da casa. E tem outros canários também aqui. Outros canários não. Outros pássaros também que são de outras espécies. Aí não pode falar, né? Mas é esse aí, ó. Tenho todos aqui, ó. Muito bonitos. Falou, é nóis. Valeu, obrigado.